Há dez meses, a vida de Maria, nome fictício para proteger a privacidade da paciente, ficaria assim, desfocada. Depois de perder o filho em um acidente, tudo perdeu a cor para esta carioca, mãe de outras duas crianças. Ele tinha 23 anos e ele foi atingido por linha com cerol. A dor de Maria era tão grande que pensou em tirar a própria vida. Não vi a saída, então eu pensei em tirar a minha vida. E a ajuda chegou. Por meio da terapia, serviço oferecido de graça por este hospital público do Rio de Janeiro, Maria começa, aos poucos, a voltar a ver sentido na vida. Tem me ajudado a olhar para mim, para a minha vida, para os meus outros filhos. A depressão é uma nomenclatura utilizada para uma doença da atualidade, que é uma psicopatologia do campo dos afetos. Há um sofrimento. Há como se fosse uma certa incompatibilidade entre a pessoa e a sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas com depressão podem apresentar sintomas como perda de energia, mudanças no apetite e pensamentos sobre autoagressão ou suicídio. A depressão já atinge mais de 14 milhões de brasileiros, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde. O governo oferece tratamento contra a doença. A política de saúde mental foi implementada há 15 anos para atender a população. A Política Nacional de Saúde Mental é referência mundial no tratamento gratuito de pessoas com transtornos mentais. A maioria dos atendimentos é feita nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS. São 2.328 unidades em todo o país. Especialistas alertam ainda para a depressão no trabalho, cada vez mais comum nos dias de hoje. A pessoa fica depressiva e no trabalho isso vai interferir, trazendo transtornos nas suas relações profissionais, na sua produtividade. Ou então o inverso, pode começar no ambiente do trabalho, quando questões do trabalho o levam, o alevam a se sentir muito desgastado, muito desestimulado e isso desencadeia um processo de depressão. Obrigado.